O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa! Espero que o sapo malvado não volte... ...pra pegar a chave. Aaaaaah! Sape malvado? Sim... É a chave! Eu não te peço a chave! Por quê? Puxa chave. Eu não te amo! Tá bom, tá bom! Essas coisas estão aqui. Puxa minha. Então, meu Deus, eu vou ligar para o Speedmax. Alô? Alô, menino gato! O que você quer? É que o sapo malvado roubou minha chave! Sua chave? Hum... Calma, eu vou libertar sua chave. Tchau! Tchau! Ah, não! Finalmente eles vão conseguir chegar! Uma hora depois. Chegamos aqui para o Delo. O que está acontecendo? O sapo malvado roubou minha chave! Mas como? Eu expliquei para ele o que está atrás do pano. Por quê? Para ele não me matar, porque ele queria me matar. Hum... Sinto. Tá bom. Eu vou... Eu vou... Eu vou atacar eles! Iá! Calma, vamos, Speedmax! Iá! Uf! Eu tenho uma chave! E a chave agora é minha! Peguei o Oeste? Ah, papai! Ah, papai! Não é? Não se esqueci de pensar. Não, não. Eu acho que eu lembro de novo. É só se eu tenho seu racineiro. Que passos são esses? Bom, eu vou olhar aqui Mas o que? Essa chave é minha É do cachorrinho Ela é minha Me dá essa chave Me dá essa chave, seu saco palaca Não, a chave é minha Me desce, me devolve essa chave Me dá, me dá essa chave, seu saco palaca A chave, a chave caiu lá Eu vou pular, essa chave é minha Não É melhor Eu não devido essa chave Eu não devido essa chave Eu vou ter que... Eu vou ter deusivan por doção Super bom do seu Carro são os Buff Так Mais um cara Psh 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 Vai Olha só o que você fez! Sai daqui! Eu sou jovem! Não! Mirti! Finalmente! Estou com chave! Finalmente... Ah... O que apareceu? Apareceu pra mim! Não! E lá? Ai! Ai! E ela caiu! O que você? Não! 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 Eu consegui primeiro que você! Eu tenho raiva! Eu tenho raiva de você! Você não vai vir! Ah, mais uma coisa! A chave! Não! Sai para o pé! Mas ele fugiu! Oh não! É o carro da polícia! Sapo! A cadeia! Mas o que? Você está peço! Não! Não! Não me leve! Não! Eu consegui a chave! Vocês demoraram muito! Por que vocês não lutaram comigo? As coisas acontecem, né? A vida é justa! A gente sempre se machuca! Tá bom, mas vamos devolver lá! Uma hora depois! Bom!